E já pensou estar com tudo pronto e pago para a formatura e a empresa responsável simplesmente comunicar que decretou falência e pronto? Isso aconteceu aqui em Goiânia e é motivo de desespero para os formandos. O PROCON já entrou no caso. A formatura é um dia especial para os estudantes. Muitos se desdobram para pagar as parcelas. Em média são dois anos. Mas o sonho de Maria Vitória tornou-se um pesadelo. Primeiro a gente entra em pânico, porque um colega meu que sabia que eu havia fechado com a original, eu e a minha comissão, mandou uma mensagem me perguntando se eu sabia o que tinha acontecido. E aí eu falei que não, não sabia. Ele me mandou um monte de link mostrando, de gente falando o que estava acontecendo, dela ter declarado falência e tudo mais. Aí eu fui pesquisar. Não achei nada, liguei para uma ex-funcionária deles, que era a que estava cuidando da minha formatura. Ela tinha saído uma semana antes deles declararem essa falência, né? E aí ela me disse que estava indo prestar depoimento e que realmente era o que tinha acontecido. A original Eventos Assessoria Cerimonial era responsável pela organização do evento, mas também trabalhava organizando feiras, congressos, exposições e conferências. Em dezembro, declarou falência com uma dívida de aproximadamente 3 milhões. O caso ganhou repercussão. Vários alunos que se sentiram lesados procuraram o PROCON de Goiânia, que passou a investigar o caso e marcou uma audiência para o dia 21 de janeiro para esclarecer todos os fatos. Procuramos o Wilson, presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o IBDEC, para saber o que fazer numa situação como essa. Nossa orientação, antes de mais nada, independente da parte civil, é interessante que se faça um boletim de ocorrência. Porque dependendo da situação, muitas vezes isso pode caracterizar até um estelionato. Então a parte criminal também é interessante esse consumidor ir atrás. Então, tirando a parte criminal, ele vai então entrar com a parte de indenização. É onde ele vai, basta ele comprovar com o boletim de ocorrência, mais ele demonstrando que vinha pagando essa formatura, essa festa e, logicamente, sendo aluno daquela faculdade, daquela escola, tranquilamente ele vai ser indenizado. Isso, quando a gente fala em indenizado, é ou seja, vai ter uma sentença de indenização. Agora, receber vai depender, então, de como vai ser esse plano de recuperação dessa empresa e aí sim ele poder receber os seus direitos. Apesar de toda frustração e receio, a Maria não quer desistir da formatura, mas alega que agora os cuidados serão redobrados. A gente está vendo empresas que são maiores, que têm um nome maior, porque a gente percebeu que mexer com, tipo, se a gente tentar fazer uma coisa mais barata, talvez a gente aconteça a mesma coisa.